Algum desses jogos do Texto, você participou ou tinha atletas que já foram seus? São Paulo e Palmeiras, Vasco e Palmeiras em 2023 especificamente. Tá bom, vamos lá. Eu quero tentar ser mais breve e objetivo também, né? Que eu tô sendo aí convocado. Eu acho que as investigações falam por si. Eu não tô aqui pra me negar de nada. Pelo contrário, tô aqui pra poder ajudar de alguma forma. Mas também passar uma indignação que eu e o Cajuru aí acabou tendo uns acertos. Claro, Cajuru, não era a minha intenção. Porém, a gente é colocado aí, as palavras que é colocada contra a gente, né? Às vezes é pesado, a gente também tem família aí. Não é legal ficar ouvindo esse tipo de coisa. Mas eu acredito que eu tô aqui pra responder a pergunta de vocês, ser sincero em tudo que tiver. A investigação em si já tem muitos, não tô aqui pra ficar contando mentira, já tem muitos fatos. Que não tem nem como falar pra mim, ah, eu sou inocente. Infelizmente, eu tô aqui realmente pra colocar onde cabe a mim. Tem nomes aí que eu posso estar colocando aí. Você sabe também que eu não vou ficar colocando o nome de todo mundo. Até pela minha segurança, né? Até porque não foi oferecida por ninguém. Então, também não tô a esse ponto. Não tô nesse ponto de loucura. Mas é isso. Eu quero poder ajudar, contribuir no que eu puder aí. Essa questão aí de Brasília aí, com todo respeito, é muito mais além do que vocês pensam. E eu queria que parasse um pouquinho algumas hipocrisias, cara, que tem aí. Porque a gente tá fazendo uma CPI de um sistema e as pessoas que tinham que estar aí, não tá. Os grandes, os poderosos não entram aí. Aí sobra pra alguém. E aí, infelizmente, vocês trombaram em mim. E eu vou acabar expondo realmente tudo o que tá acontecendo. E aí, o que vai acontecer, eu tô disposto a pagar a consequência. Porque eu acho que a gente tem que pagar pelos nossos erros. E se eu tiver que pagar pelos meus erros, que seja agora. William, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Romário. Esses grandes aí que você falou, é só você dizer pra gente que a gente vai imediatamente, de uma forma ou de outra, no mínimo tentar fazer com que eles venham aqui na CPI e dê a sua contribuição, a sua declaração. E em relação a isso, pode ficar tranquilo. Tudo bem, Romário. Legal. Só que você sabe que o sistema é muito além disso, né, Romário? Vamos ser sinceros, sem hipocrisia, o sistema é muito além disso, tá? Os grandes não vai cair nunca, vai adiantar. Teve um grande aí que foi aí, com todo respeito. E hoje, eu sempre tive, infelizmente, Romário, eu tive uma decepção no futebol, com que fez que eu tomasse essas atitudes, entende? Então, é como se fosse um gatilho, né? O sistema mostra pra nós e a gente fala, pô, a gente não quer aceitar. O modo certo não tá dando certo, então vamos fazer o modo errado. Então, nada é por acaso, tá? Então, isso aí, eu tô nisso aí, já tem basicamente 13 a 14 anos. Não é de agora. Então, assim, hoje, explanou por falta de atenção minha, por falta de confiança em algumas pessoas, mas você sabe que a gente tá falando, Romário. A gente tá falando isso de dentro da CBF, a gente tá falando isso de dentro de federações, tá? Eu tô te falando aqui fatos que eu tenho, tenho provas, tenho conversa, tenho vídeos, tá? Porque eu relato tudo. Por isso que eu não explanei na primeira vez, não dei a cara, por quê? Porque existiam algumas ameaças. Só que eu hoje, falar pra você, depois que eu passei, e por causa de tudo isso que foram falar, uma pessoa, como a minha mãe e meu pai, que é íntegro, nunca tiveram problema com nada. E ter que olhar na televisão, o Cajuru falar que eu sou bandido, falar que eu sou mau caráter, falar algumas coisas que não condiz, isso aí pesou muito, tá? Então, eu entrei numa fase da minha vida que eu comecei até a ficar mal. Então, por isso que hoje, pra mim, eu vou mostrar a verdade, vou mostrar o que que é, o que realmente acontece. E desculpa, Romário, com todo respeito a você, como jogador, mas como pessoa, preciso te falar, Romário, que, desculpa, não vai dar em nada isso. Me perdoa, tá falando isso, mas não vai dar em nada. Isso aí vai fazer pessoas, vai fazer vítimas do sistema e no final não vai acabar por quê? Porque não é de agora. Isso aí existe há mais de 30, 40 anos, vocês sabem disso. Não vamos tentar tampar o sol com a peneira, não. A realidade é essa. Isso aí já existe há tempos. Eu fiz parte do sistema, tô aqui confessando pra você, tá aí, a polícia me investigando. Eu não tô aqui pra se esconder, tá? Se eu tiver que pagar, eu vou voltar pro Brasil, vou pagar. Não tem problema nenhum agora. Eu vou fazer com que as pessoas saibam, porque realmente o que passa... Ô, hipocrisia, você como presidente, eu também sou presidente de clube. Aliás, pelo menos era, né? Porque hoje eu não tenho nem... Não posso nem exercer mais um clube que é meu que eu paguei pra ter ele. Mas, enfim... A hipocrisia maior do mundo, Romário, tá? Você ter um clube de futebol hoje e ser patrocinado por uma casa de aposta, cara. Aí você vai falar pra mim que a gente vai bater de frente com um sistema trilionário. Então, assim, eu só topei aqui em respeito ao Romário. Tá, juro que em todo respeito você não tem meu respeito, não, por tudo que você falou de mim, mas eu vou te respeitar nessa CPI. E eu só entrei nessa vídeo aqui em questão ao Romário aí que eu acho que... Eu precisava falar alguma coisa. Mas, enfim, eu tô à disposição aqui. Se vocês quiserem saber mais, quiserem me perguntar, eu vou falar pra vocês o que é. Não tô aqui, já falei. Não tô aqui. Errei. Vou pagar pelos meus erros. Cometi alguns fatos, sim. E outra, vocês estão ocupando pessoas aí que não tem nada a ver com o que aconteceu. Tá? Em Brasília, só pra deixar bem claro, tá? O maior envolvido disso aí se chama William Rogato e Daniel que é o presidente da Federação de Brasília. Tá? Então, já tô expondo pra você aonde tudo começa. Então, tudo começa lá dentro. E eu só sou apenas uma ferramenta. Uma ferramenta pra que as coisas aconteçam. Que essas coisas venham tomar uma proporção grande. Só que, pô, vocês também não estão vendo o lado das pessoas que jogador tá em clube e hoje não recebe. Federação hoje, um acumulo gigantesco de dinheiro, de patrocínio, de tudo. Não tem coragem de dar uma força pra um clube. Os clubes não têm condições de pagar um salário. Desculpa, meu amigo. A ocasião faz o ladrão. Infelizmente, vocês me dão brecha, eu vou entrar. Ponto. Vocês não remuneram. Os atletas eu vou remunerar e vou ganhar nas casas de aposta. Não tem muito segredo, cara. Se passar disso, é mentira. Entende? Então, hoje, eu tô abertamente aqui pra falar isso. Eu sei que muita gente aí vai me caçar, mas eu vou falar também. Tô preparado, tá? Venha forte. Venha forte, porque do jeito que bater aqui vai voltar. Então, é só isso que eu quero expor. O que você precisar, Romário? Tô à disposição de falar. Dou o nome, sim. Se precisar, se eu ver que não vai afetar a minha... O que eu não vou enfrentar, né? Porque a gente também sabe quando as pessoas são maiores que a gente. Então, quando eu ver que é muito maior, eu não vou enfrentar porque eu não sou bobo. Mas aqueles que tiveram o mesmo patamar que o meu, pode ter certeza que aí eu vou entregar a todo mundo e eu quero mesmo que essa CPI aí estore pra todo mundo entender que esse mundo do futebol aí é muito além do que a gente pensa. E não é só a manipulação, né? A gente tá falando de cartoleiros também que também não vou mexer com esses caras, mas que existe há anos. E aí, até brincadeira a gente ficar nessa CPI querendo achar situações que no final o Cajuru se sentiu ofendido, mas desculpa, Romário, a você falar isso, mas que isso é uma opinião minha. Não vai dar em nada. A gente vai passar por isso e vai ter uma CPI daqui um ano, vai ter uma CPI daqui dois anos e nunca vai acabar. Sabe por quê? Porque a maior máfia tá dentro da federação. E se não acaba na federação, não vai ser eu que vou parar. Os presidentes aqui vão ficar putos comigo, mas eu não tô nem... CBF, a confederação ou a federação? A confederação. CBF, a federação, a confederação e a CBF também, você sabe, tem um contrato. Não, peraí. Qual seria a federação, William? A confederação, a CBF é a confederação brasileira. E qual você tá se referindo em relação à federação? Todas? As 27 federações do Brasil? As 27 federações. E eu vou te falar aqui, tá? Eu já trabalhei e já operei nos 27, nos 26 e no distrito. Inclusive, agora, foi a última no distrito que realmente foi aonde eu bati de frente com caras muito fortes, né? E aí, a gente vai naquela luta de poder e infelizmente eu perdi. E aí, foi aonde eu fiquei exposto, ok? E a federação, como eu te falei, o presidente da federação foi o cara que mais me apoiou em tudo que eu fiz. Inclusive, tô aqui pra pedir desculpa à presidenta do Santa Maria e o marido, tá? Que tem aí uma... teve um problema de saúde gravíssimo e o Daniel nem teve o composto de entender isso e me fez chegar e aproveitar porque eles não tinham dinheiro e eu enganei a presidente, então, eu queria pedir desculpa se ela estiver me ouvindo. perdão por ter enganado ela, mas é meu trabalho fazer isso. Mas o Daniel que fez com que eu chegasse nesse clube, com que eu fizesse e facilitou pra mim os jogos e fala os jogos que eu fiz pra você sem problema nenhum. Com o apoio dele, entende? E hoje a gente sabe que hoje no futebol, Candangão, um dono só, que ele é muito poderoso, não vou bater de frente com ele, como eu te falei, eu tenho que ter humildade de saber até onde eu posso chegar. Tem um cara hoje em Brasília que é poderoso que ele tem três clubes. Três clubes. Primeiro, já está em regular, os votos são todos dele. Três clubes. Ele pode perder e ganhar com... Já é manipulação porque ele vai falar eu estou com um time top aqui então eu já começo o campeonato com seis pontos. Pronto, já começamos errado. Então, você está entendendo que o sistema ele é muito além, Romário, do que a gente está fazendo aqui? Você entende que isso aqui vai custar a minha vida, cara? Essa entrevista aqui pode acabar com a minha vida? Até que já acabou, porque aprenderam, olha o tanto de coisa que já aprenderam minha, olha o tanto de coisa que eu já passei, já pegaram. Cara, não é de agora, entende? Me pegaram em 2020, entende? Tem toda... Eu acho que você, se você está com o alto do processo, até porque está em sigilo até hoje, mas você sabe que tem tanta coisa aí minha e aí, irmão, e não acabou e eu já estou há 13 anos nisso e você entendeu? Então, tipo assim, só para você entender que o sistema ele é... Ele pode acabar comigo mas ele não vai acabar, entendeu? perguntar... William, então conta para a gente do início aí como é que é, como é que você entrou nisso, como é que se desenvolveu, por favor. Tá, vamos lá. Eu fiz uma viagem para Las Vegas e brilhantemente comecei a ver cassinos e comecei a me apaixonei por cassinos. Isso eu tinha 19 anos de idade e aí me apaixonei por cassinos e apostas e aí comecei a querer abrir uma casa de apostas. Porém, eu comecei a analisar que os fatos das casas de apostas que a gente chama de ODDs, eu não sei como vocês conhecem aí, mas a mais conhecida é ODD, que são o que faz o multiplicador. E aí eu comecei a ver que se eu tomasse o número certo de gols, eu poderia pegar esse multiplicador aí e fazer vezes 10, vezes 15. O que significa isso? Se eu colocasse mil reais, eu teria 15 mil de volta. Se eu colocasse mil reais, eu teria 10 mil de volta. Ok? E mediante a isso, eu comecei a montar montar na minha mente algo que eu poderia fazer diferente. E aí foi quando eu iniciei no Campeonato Paulista. O time estava com dinheiro? Que ano isso? Eu sempre... Isso foi em 2009. Porra! E aí, estava com dificuldades financeiras. E aí, qual que é o meu modo operante? Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, e muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta, que cobra transferências, registros e tudo mais. Romário, presidente do clube, sabe do que eu estou falando. E a gente gasta uma fortuna para colocar atletas para jogar. E, muitas das vezes, não tem uma folha salarial. Vamos dizer aí que eu acho que 70% hoje dos clubes não tem uma folha salarial digna para o atleta. Essa é a realidade. A gente tem o clube dos 12, aí coloca mais 5 com grande qualidade, mais 5 que é um potencial mediano, o restante é tudo, desculpa a expressão, os presidentes, não me levam a mal falar isso. Eu estou aqui abertamente para falar e eu tenho que falar, mas passam dificuldade financeira no clube. então, aí entrava eu. Eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à sua posse da minha empresa. E aí, eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo, porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho e eles falavam, poxa, a gente está sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E aí foi onde eu iniciei, tá? Essa prática, acredito, não sei se foi um dos primeiros, mas eu acredito que sim, tá? Eu acho que eu sou um dos mais antigos aí. De qual série no Campeonato Paulista em 2009? Nesse time aí, eu fiz na série A2. William, nesse meio de todo esse embrólio, você se considera um tubarão? Lambarinho, pequeno demais. Esse clube da série A3, qual foi? A2. Eu não vou falar para você, tá? Para também não ficar expondo. Eu não quero, não posso expor um clube onde, de repente, o presidente nem está mais em exercício, é outro, tá? A3 ou A2? O que eu puder falar, eu falo, o que eu não puder, eu vou restringir o pouco. Como eu não posso, eu vou estar aí no noticiário, Paulista de Jundiaí, Olímpia, desculpa, mentirosos, presidente totalmente fechado comigo, e falou que não sabia dos esquemas, isso é ridículo, aí falo, tipo, foi para a conta do Willian, mas meu pai ensinou um cara a ser homem, quando a gente é homem, a gente segura, não tem problema, então sempre segurei muita coisa e venho segurando, tá? De muita gente, por isso que eu te falei, muita gente grande eu seguro nas costas, mas chega uma hora que a gente cansa, né? Até porque, como você falou, eu tenho 34 anos, tá, girão? E, então, assim, pô, eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida daqui para frente, porque meus erros eu já cometi, não quero cometer mais. então, assim, só para finalizar, então eu fazia realmente isso. Então, basicamente, eu enganava o presidente, tá? Minha prática sempre foi enganar o presidente porque ele não tem dinheiro. Então ele não tem dinheiro, automaticamente eu faço o quê? Eu vou pagar ele e vou pagar para colocar os meus atletas. Eu coloco os meus atletas, automaticamente eu acabei de gerar uma máquina que aquele time, ele vai perder de todos os jeitos. Por quê? Porque ele vai me beneficiar nas minhas apostas. Então, a hora que ele passa a me beneficiar, até o presidente, com todo respeito, alguns presidentes sabiam, aceitavam e alguns presidentes não aceitavam, mas eu tinha que chegar, como é o caso aí da... Mais uma vez, peço perdão aí por ter enganado essa senhora. E aí, a gente causa sofrimento às vezes nas pessoas por enganar. Então, alguns presidentes eram cientes e alguns presidentes não. E aí, eu entrava dessa forma. Então, eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava os meus jogadores e automaticamente hoje eu tenho... Vou falar assim, você vai até brincar, espero que vocês não... Mas eu tenho... Hoje, eles me chamam de... Porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí, eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em sub-time, só posso ganhar dinheiro com ele caindo. E aí, alguns, como eu falei, alguns tinha ciência, alguns não. Oi. William, por fineza, você evidentemente deve ter gravações de muita gente graúda durante esse período todo, correto? Sim ou não? Pouquinho. Tem, né? Tá. E para fazer todo esse trabalho, você fez com dinheiro próprio ou muita gente te ajudou do caso, muita gente graúda te deu dinheiro para comandar tudo isso? Deu. Peguei dinheiro demais com os caras. Eles querem, tipo assim... Na verdade, quando eu comecei, comecei sozinho com o meu dinheiro próprio. Eu não precisava, na verdade, de ninguém. Mas tem uma coisa que chama ganância. E essa ganância me dominou. E eu não queria mais um milhão, eu queria dois. Eu não queria mais dois, eu queria cinco, eu não queria mais cinco, eu queria cinquenta. e para isso, eu tinha que colocar mais algumas pessoas no sistema. E quando eu ia colocar essas pessoas no sistema, eu mostrava como que era o modo operante, as pessoas vinham que era lucrativo, centenas e centenas de empresários investiram no meu negócio. Não vou mentir para você. Então, assim, a princípio, comecei só, minha empresa só, montei um escritório meu na capital de São Paulo que eu rodava cinquenta, sessenta computadores por dia, por jogo. E aí, após isso, eu comecei, e eu sempre via escondido, né? Eu fazia as tratativas sempre com alguém e eu sempre mostrava que eu era ninguém, que é assim que a gente faz, né? Como se diz na antiga, a gente é ovelha, pele de ovelha e lobo, não sei como é esse ditado, mais ou menos isso. Então, eu me fazia de ovelha, mas na verdade eu estava ali por trás fazendo com que o sistema andasse. E foi isso que aconteceu, cara. Então, eu tinha os meus jogadores, eu tinha a minha empresa de atletas, onde esses atletas me serviam, e em cima disso aí eu entrava nos clubes, enganava alguns, como falei, falo de novo para deixar salvo, enganava alguns presidentes e alguns compactuava comigo. Como? Me dá trinta, quarenta, cinquenta mil, você pode fazer o que você quiser com o meu clube. Se você não está, um exemplo, Romário, que é presidente, se você não está preocupado com o seu time, Romário, não é eu que vou votar, meu irmão. E se eu puder fazer dinheiro e cair o seu time, o problema é seu, você está querendo meu dinheiro e não está preocupado em subir, não é eu que vou votar, até porque eu já fui presidente, inclusive, Romário, não sei se você soube, o ano passado, 2023, eu comprei o São José e acabei caindo no TJD aí porque eu tomei 11 a 0 do Zizane. E aí foi, estava aí no São José, comprei esse clube aí, então eu estava aí na sua terra. Então, assim, é isso, cara, não tem, os modos operantes é bem complexo, mas o básico é isso, entende? Por isso que eu falo para você hoje, que hoje, se tem pessoas ganhando dinheiro nas casas, hoje, é mais difícil saber. Por quê? Porque ele pode simplesmente ali tomar um cartão, você não vai, você não vai condenar um atleta seu porque tomou um cartão. Ele pode soltar um gol ali, ele pode fazer um pênalti, você não vai condenar porque isso é circunstâncias dos jogos. só que é o seguinte, um gol altera muito, muito o resultado. Vocês falaram do John Tester, né? não sei as provas que o John Tester tem, tá? Mas uma coisa eu posso te falar, as pessoas que trabalharam para mim, também trabalharam contra ele nesse campeonato, que as pessoas falam que não, não estou aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais, não estou falando o que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o John Tester não está totalmente errado. Mas enfim, só para você entender a dimensão que está o futebol, cara, entende? O que chamam de louco, ele não é tão louco assim. Então, já que você falou do John Tester, do Botafogo do Rio, é, para que não haja dúvida, então nós vamos saber, vamos chegar, na sua opinião, à certeza de que times da Série A e gente graúda da Série A está literalmente envolvida e concluo. De longe aí e de perto aqui, o que nós ainda não sabemos, qual é a sua opinião e se nós temos muito a saber e que não sabemos ainda do caso Paquetá? Olha, o Paquetá foi um caso que, infelizmente, ele mesmo se condenou, né? Então, a gente tem que ser bem transparente aqui. Quando ele, e é isso que eu quero que você entenda hoje, tá? no meu tempo, os jogadores dependiam de mim, tá bom? Porque eu era um cara, um empresário que pagava e remunerava os atletas conforme os clubes não pagavam. Hoje, no caso, o Paquetá, ele mesmo tomou os cartões e não se atentou e, eu acredito que a reportagem mostrou aí a família apostando se é ou não não estou aqui para falar se ele fez ou não fez. O Paquetá não trabalhou comigo, eu não preciso falar dele, tá? Não é jogador, nunca foi jogador da minha empresa, enfim, para mim, quando eu vi a reportagem do Paquetá para mim, falei, meu Deus, se o Paquetá está fazendo isso, vamos dizer, já criei os meus filhos já, porque já começaram a andar sozinhos, O que a gente diz, porque eu tenho muitos jogadores aí. Então, o Paquetá, na verdade, ele falhou nisso, né? Ele fez sozinho por conta, tomou os cartões, como eu te falei, aparentemente, você olha os cartões, é um cartão normal. O que chamou atenção? O número e eu acredito que isso aí, se ele for ouvir isso aí, Paquetá, não estou aqui falando de você, viu, Paquetá, mas a ganância que dominou você dominou a mim e ele achou que poderia tomar uma carreta de cartão e o pessoal apostando em nome dele. Não tem como, né, contra fato no argumento. Com certeza, esses cartões não foram inocentes, né, no meu ponto de vista. Sr. Willian, só uma pergunta, assim como Paquetá, jogadores que você, que trabalharam com você, existem muitos desses jogadores que hoje estão na Série A? Ou alguns? Muitos, diversos, 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 comigo, sem mim. Nessa reunião que a gente vai ter em Portugal, você vai ter essa oportunidade de passar para a gente, você acredita que pode trazer aqui para essa CPI verdades para que a gente possa definitivamente abrir essa caixa preta do futebol? Claro, o que depender de mim, Romário, só de eu estar me expondo aqui, falando para você da necessidade aí, do risco que eu estou correndo, eu acho que você não tem nem o porquê me perguntar se você chegar aqui, aquilo que eu quero que você saiba, você vai saber. Eu te garanto que eu vou ser um quebra-cabeça no caso de vocês, eu não vou ser o caso inteiro, mas eu garanto que com a minha peça, vocês vão chegar onde vocês querem chegar e não está difícil, tá? Eu acompanho, sim, né? Eu não sou, eu fico, eu me importo tanto com a minha imagem como o que está acontecendo. Você esteve aí, você esteve aí um passo de uma grande descoberta que infelizmente passou por vocês, mas tenho certeza que não vai passar. Se vocês realmente estiver levando a sério, tá? Peço até perdão quando eu falei que ia dar em pizza, mas não pela CPI, tá? Por falta de conhecimento de entender que a CPI é só apenas um órgão que faz a justiça realmente acontecer. Então, se depender da justiça brasileira, infelizmente não vai dar em nada. Espero que vocês, como CPI, esclareçam muita coisa, mas a gente tem uma justiça ruim. Então, assim, Romário, tem jogadores que o dia que eu falar para você, meu irmão, você vai falar eu não acredito nisso não. Entende? Bem próximo, bem próximo, até porque você tem uma história, você sabe disso, no futebol, e já esteve próximo de você, cara. Entende? Então, realmente, é algo que eu vou te apresentar para vocês realmente fazerem o que tem que ser feito. Mais uma vez, não vou te apresentar tudo, não posso, minha vida está em risco, não posso, mas aquilo que vocês precisarem de nomes, alguns nomes, como eu te falei, que eu não tenho medo que pode vir comigo aqui que não dá nada, agora, alguns nomes estão além de mim, esses aí eu não vou poder te abrir, mas vou abrir todos aqueles que eu puder, tá bom? Objetivamente, as denúncias do John Texor, a gente já sabe que o que ele puxou foi um novelo e que isso existe, que é real, e essa CPI, ela se justifica porque teve a origem de uma denúncia de um investidor, presidente, digamos assim, do Massaf, e que muitos lá fora diziam, isso aí é porque ele perdeu o campeonato, o que a gente está vendo é que isso existe muito antes de um Texor e ele apenas trouxe, né? E aí eu queria saber de você objetivamente, algum desses jogos do Texor, você participou ou tinha atletas que já foram seus? São Paulo e Palmeiras, Vasco e Palmeiras em 2023, especificamente? vou falar mais uma vez, vou deixar entre linhas, esses são grandes, esses são literalmente grandes, mas sim, mas são grandes, eu não posso chegar aqui para você e falar, eu não posso vir aqui enfrentar a Leila, cara, eu não vou, isso é loucura da minha cabeça, eu não vou enfrentar o presidente do São Paulo, mas tem fundamento, né? Tem fundamento, isso a gente depois... Tem fundamento, total, total. A queda da portuguesa, teve alguma relação com isso? Olha, eu não sei se tem a ver com isso, eu sei que eu tinha jogador lá. Obrigado. vou seguir aqui, as bets tinham participação no seu negócio? As casas de aposto em si ou alguma delas? Pelo contrário, me odeio. Tá certo. Mas elas fizeram alguma coisa para chegar até você? Ou não? Apenas eram lesadas e nada fizeram? Não tem o que fazer, na verdade, eu fechei algumas casas por falta de pagamento. Você legaliza uma casa de aposta hoje, se você não tem condições de pagar, você não coloca a casa de aposta para apostar. É como eu digo, a casa de aposta quer tomar dos outros, mas não quer que tome dela. Isso é lógico. entre os seus sócios ou aqueles que participavam aí da distribuição dos recursos de prêmios de aposta, há presidente de federação? Sim. Sim. Das 27 federações, você poderia dizer? Em algum momento? Não, não é das 27. De 2009 para cá? Não, não é das 27 não, mas posso te dizer que o número... É, vamos colocar aí nos dedos, né? Uns 10. Uns 10. Portinho, desculpe eu te interromper. Fica à vontade. Na sua, na entrevista que você fala no Rio Podcast para o jornalista Marcelo Cunha, você afirma que teve 15 milhões de reais apreendidos, certo? Além de bens que estavam em nome de terceiros no seu sigilo bancário, não foram identificadas transações que sequer cheguem perto desse valor. Em qual operação houve a apreensão de valores e quem eram esses terceiros que estavam, que tinham bens que pertenciam a você? Então, Romário, esse é o problema. Eu nunca apareci. Até porque a gente estuda, né, mercado financeiro, o Bacen, e sabe como o banco trabalha. Só que, por que que é meu? Porque aquele laranja está com bens meus e quando é apreendido, eu sei que é meu. Então, eu não vou chegar a falar para você, ó, meu bem foi apreendido, mas a pessoa que supostamente deu essa brecha para que a apreensão existisse, é porque ela fazia parte do meu ciclo de negócios, né? Então, tem pessoas aí totalmente inocentes que perderam o carro e casa, que era minha. mas, infelizmente, a investigação fez o papel dela, tá? E tem as pessoas aí, tá? A Polícia Federal tem acesso a essas pessoas. Infelizmente, essas pessoas não ligam, né? Porque os bens eram mil, não eram deles. E esses jogadores que trabalharam com você ao longo desses anos, também tinham bens no nome deles? Alguns deles? Cara, eu acredito, eu acredito que sim, sabe por quê? Porque, Romário, com todo o respeito, eu sempre paguei muito bem para esses caras, né? Eu sempre paguei muito bem. Então, tipo assim, eu vou falar porque eu também tive maturidade. Eu acho que se eu tivesse sido um cara mais inteligente, de repente, eu não tinha caído, não tinha perdido tanto. Então, assim, eu acredito que os jogadores colocam bem, quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente coloca no nome. E eu, é porque eu já sabia onde eu estava entrando. E eu peguei muito rápido a proporção que o meu negócio ia girar. Então, eu falei, pô, aqui eu não vou ganhar pouco. Então, eu preciso ter as pessoas para mim, por trás de mim. E foi, com todo o respeito, isso que me fez cair. Foi as pessoas que a gente supostamente coloca para estar no meio da gente e nem todo mundo tem uma lealdade. Então, eu acredito que jogadores que receberam e não receberam um pouco para isso, compraram sua casa, seu carro, enfim, mas passou despercebido. muitos jogadores foram descobertos, muitos não e a vida continua. Entende? Eu acho que se não foram descobertos é porque existiu falhas. Inclusive, que eu falo para você dessa empresinha merreca aí que é a Radar Esporte. Presidente, rapidamente... Pois não, senador e vice-presidente geral. Eu vou dar uma saídinha agora, mas volto só para dizer que a minha preocupação não é nem com a segurança nossa, não, não é eventual ainda lá. A segurança é dele. Eu estou preocupado com a dele, a minha? É, então o pedido nosso está aí para ser votado, eu peço para reiterar. Mas uma pergunta só, Willian, antes de eu sair, daqui a pouco eu volto, eu lhe pergunto, tem algum político envolvido nisso também? Boa. Puta, eu não vou morrer não. Girão, eu não posso. Está doido. Aí, 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 aí é morte na certa, aí você quer me matar. Não, você não precisa falar o nome, só dizer se tem. Sim ou não, só isso? Tem, cara, tem. Eu preciso entrar em algum lugar, eu preciso entrar nas coisas, é político, vereador, prefeito, a gente precisa, eu quero que você entenda que o sistema, ele é único, cara, e para entrar precisa de pessoas e todo mundo gosta de dinheiro, para entrar precisa do quê? Eu, por muitas das vezes, tentei entrar pela, pela, surgiu o nome agora, secretária de esporte, entende? Então, poxa, mas eu, pelo amor de Deus, eu não vou falar de político não, até porque política é coisa séria, vou deixar o que eu disse para vocês. Você não quer falar de política e eu senti também a sua preocupação em relação a Leila, presidente do Palmeiras, mas te pergunto, William Rogato, de forma clara, você botaria a mão no fogo por Palmeiras e São Paulo escancaradamente? Para você, Palmeiras e São Paulo participaram desse jogo sujo também? Minha opinião? Sim, é isso que eu quero. Apenas opinião, tá? Tá nitidamente, é só você olhar os gols. Não tem, a gente, a gente que conhece. Mas só uma curiosidade, William. É uma opinião minha, pode ser que não tenha acontecido nada, mas minha opinião, e confesso para você que foi um jogo que eu apostei, de repente eu ainda tenho aqui uns bilhetes que eu posso te mandar, que eu ganhei. Só para eu entender, no caso, os culpados seriam os jogadores e também os presidentes de São Paulo e Palmeiras, ou você entende que os presidentes não tem nada a ver com isso? Ou também são vítimas desinteressadas? Ô Mário, muitas das vezes pode ser vítima desinteressada porque, acabei de te falar, os jogadores hoje, às vezes, dois jogadores estruturam totalmente um jogo com pênalti. Então, às vezes, tá? Como eu te falei, tem presidente que sabe, tem presidente que é um engano. Tem presidente que realmente está ali para ganhar o dele porque não é um dinheiro baixo. Como tem presidente que está sendo pego desavisado, mas tem dois atletas ali. Tá, vamos lá, não vamos muito longe, não. A gente teve aí o Romarinho, o Balme e o Aleph. Três jogadores, cada um para tomar um cartão e, por causa de um cartão que o Balmeiras veio não tomar, ele teve algumas consequências. Eu não preciso falar mais nada, né? Então, tem presidente que realmente sabe e compactua com isso, até porque ele está com necessidade, até porque você sabe quantos milhões deve um clube de Série A e qualquer milhões que entra vai deixar eles tranquilos, como tem presidente que não compactua e, às vezes, é perdoa de surpresa. Como? William, só para te clarecer, como é que é esse Romarinho aí? Quem é, exatamente? Não, o Romarinho é do Vila Nova, não é isso não. O Romarinho é do Vila Nova. O Romar, o Romar pediu para eu perguntar, claro que não era Romarinho o seu, né? O William, o William, vem cá, eu ouvi mal, porque eu confesso, meu ouvido está aqui nesse momento em que eu juro por Deus, eu não queria tomar água, café, eu queria estar tomando um escote, pelo amor de Deus. Então, eu ouvi mal ou bem? Você quis dizer que você fez aposta em jogos de Palmeiras e São Paulo? Todos os jogos que eu ouvi que estavam acontecendo com o Botafogo vinha desestruturado o Palmeiras, todos os jogos que eu fiz no Palmeiras eu ganhei. E você ganhou em cima de resultados? Aqueles que já foram citados? Resultados. Eu coloco lá, entende? Até porque você sabe que informação ela corre. Então você escancará... Eu não tive envolvimento. Escancaradamente aqui? Eu não tive envolvimento. Escancaradamente aqui, você está querendo dizer sobre aquele jogo, Palmeiras 5, São Paulo 0? É, eu ganhei... Mas entenda, Cajuru, que eu estou te falando. Informações chegam, muitas das vezes, porque o jogador não consegue segurar a boca e a informação chega, fala, hoje vai ter um resultado ali e o time vai ganhar e vai tomar uns gols aí. E eu, supostamente, sou apostador, não sou só de esquema de manipulação, como sou apostador. Eu gosto de dinheiro e gosto de apostar, como eu te falei. Eu amo apostar também. E alguns jogos que eu fiz aí, eu ganhei, tive êxito, porque chegava uma informação, ó, hoje vai ter um jogo assim, 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 coloca aí que vai dar bom. Eu simplesmente falei, então tá bom, eu colocava e dava bom. Da onde veio a informação? Não sei. Quem estava fazendo? Também não sei. Eu sei que eu ganhava. Entendeu? Portinha. Acho melhor ir para Portugal hoje. Você tinha árbitros também ou só atletas? Árbitros também. Árbitros de federação ou árbitros com federação e FIFA? Os dois. só para você entender. Só para você entender. Um árbitro hoje, oficial, só um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Acho que isso é o piso, não sei se está ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 para ele. Caramba. Em média, 6 mil a taxa de arbitragem. É... Aí, uma vez, uma vez, um companheiro meu, aqui no Congresso Nacional, falou assim, Cajuru, você acredita que um árbitro que ganha 6 mil por jogo, ele seja capaz de aceitar uma propina de 50 mil reais? Eu falei, amigo, você leu o Milor Fernandes? Ele falou, jogou onde? Não, jogou no América. O Milor Fernandes, o grande escritor, humorista, tudo o que ele foi na vida, ele escreveu o seguinte, no livro Bíblia do Caos, Milor Definitivo, o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Aí não vai comprar um árbitro que ganha 6 mil reais por jogo. Você entendeu que hoje a seriedade, Cajuru, do que a gente está colocando aqui é realmente uma nação, uma nação que é apaixonada por futebol, que eu também já tive atletas para vender, aonde a gente era o país do futebol, aonde todo mundo temia. Aí você vai para a Europa, as pessoas tiram sarro, ou você vai para algum lugar e a gente não tem o reconhecimento mais que a gente em 2002 foi a última seleção perfeita que a gente teve. Após aquilo, a gente não teve mais futebol. Você não acha muito estranho o árbitro? Você não acha hoje um árbitro que vai para o VAR hoje e ele dá um pênalti, mesmo o VAR falando, vamos lá, não estou falando o que o Real Madrid fez, pelo amor de Deus, não vou entender isso, mas você acha normal um árbitro que o Ender que está entrando dentro de uma área, começam a puxar o jogador está puxando o Hendrick. Quando ele entra na área, o cara dá o pênalti? Pô, peraí, analise, fatos. Você acha que o Hulk, que é um cara que eu respeito muito, mas chega ali, faz um questionamento para o árbitro, o árbitro vai lá e expulsa ele com dois amarelos? Você acha que isso é normal? Não é, entende? E está existindo uma situação do árbitro ali que ele tem que interagir. E vou falar agora para você, de antemão, eu acabei de fazer um jogo na Colômbia, eu tenho aqui os vídeos do árbitro, eu te mostro os dois árbitros que trabalham para mim na Colômbia, primeira divisão da Colômbia. Então, desculpa, cara, o árbitro, ele ganha pouco, e aí, eu estou falando, o gatilho do futebol está na máfia. Qual é a máfia? da Federação, da CBF. Entende? Que os caras não repassam para os clubes e eles dependem do clube, mas como não tem esse repasse, você acha que um árbitro hoje que a responsabilidade que tem é a 6 mil, Cajuru? Aí, é claro que eu vou chegar nele e falar, marca um pênalti, dá um cartão para fulano de tal, eu vou te dar 50 mil, quer? Ele vai olhar para um lado, para o outro, põe o dinheiro no meu bolso. Desculpa, é tão simples, a matemática é tão perfeita, que não vê quem não quer, cara, eu não precisava estar aqui falando isso para você, para o Romário, é tão escancarado o que está acontecendo hoje, você não está vendo aí nos interiores aí, Amazonas, o jogador jogando a bola para dentro do gol, o outro está tão feio que como não acontece nada e como eu te falei, o sistema nunca faz nada, meu, deixa rolar, é dinheiro, não entrando em política, Cajuru, Romário, a gente está com dificuldade, olha o governo que a gente está tendo aí, cara, tem família aí, cada dia mais pobre, cada dia mais pessoas com dificuldade, aí você vem e oferece um dinheiro fácil, desculpa, não vamos ser um hipócrita não, até eu que sou mais bobo, se fosse o meu caso, se eu ver meu filho passando precisando de um Danone, amigo, você tem, tem, eu só não vou matar, roubar ou mexer com droga, agora é sistema, é o que dá para fazer, não vai afetar ninguém, eu não vou deixar meu filho passar fome não, eu faço, então é isso que é uma lógica, e isso é tudo, é um gatilho de uma má administração no Brasil, isso é um gatilho da corrupção que temos no Brasil, esse é o nosso governador que tem aí, o nosso presidente, lustríssimo presidente aí, que não vem nem a casa, então eu sou a máquina que, deixa eu seguir aqui, em termos, em termos eu sou a máquina que estou oferecendo dinheiro para os atletas, mais fácil, e dando uma dignidade para o cara dar o de comida para a família dele, será que eu sou tão errado assim? Sei lá, eu acho que não. Posso seguir, Quajuru? Evidente, Portinho. Você conhece algum caso, William, que tenha sido feita a denúncia no STJD e tenha sido absolvido, embora tenha ocorrido a manipulação? O meu. Ah, gente, vamos para Lisboa agora, gente. De qual partida? E ano? Eu fui, foi ano passado, eu fiz três partidas no Rio e fui condenado sem uma. Alguma, algum outro, algum outro anterior, desde 2009, quando você participou? Teve, teve, do, 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 do Campeonato Paulista, da Série A3, também foi para o TJD e eu fui absolvido. Ok. Tem, ó, a maioria, a maioria, se você puxar aí, a maioria do TJD que aparece os meus clubes ou o meu nome, porque na verdade aparecia mais os clubes porque eu ficava por trás, né? Mas, infelizmente, depois de 2020, eu acabei ficando exposto, né? Que aí eu passei nas mídias nacionais, aí todo mundo começou a saber quem era o Ero Gato, aí não tinha como mais esconder. Aí eu comecei a aparecer um pouquinho. Aí quando eu apareci, eu comecei a cair. Alagoas, primeira divisão de Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho condenações e tem, tem, tem condenações que me absorveram. Entende? Então, é... Do Rio de Janeiro, quais foram os clubes? O que me condenaram, eu não vou falar os outros dois clubes, porque aí eu estou me condenando de novo. Mas o que eu fui condenado foi o São José. São José me condenou contra os Invisões, eu estou me 11 a 0. Esse São José é do Rio ou de onde? Não é Rio Grande do Sul? Ele é um clube? Não, não, ele é do Rio de Janeiro. Ele é um time de... Como chama o interior ali, dos lagos ali? Tá aí, Buna, sei lá, alguma coisa assim. Magalhães? Não, não. Eu acho que o Romário vai saber. é São José de... Era um azul, cara, um azul e amarelo. Qual a divisão que ele participava? Eu joguei a terceira, joguei contra o Bruno. A terceira divisão. Joguei contra o Bruno. É, na Série C. As nossas assessorias podem daqui a pouco colaborar com a gente e informar. Tem um jogo aí. Coloca aí um jogo São José e Atlético Cearense, ou Atlético Cearense, não, Atlético Calioca. Eu acho que, se eu não me engano, era o clube do... do que o Bruno tava jogando. Tomei de 5 lá e depois tomei de 11 do Zizani. Isso foi no ano passado? 2003 agora, ano passado. Que ano foi isso? Em que ano foi? 2023, ano passado. Ano passado. Vem cá, a gente não falou da palavrinha VAR. Se eu só... Se eu só... Se eu só... Eu tenho só mais duas breves, assim, pai e bola. Você no início falou de um atleta medalhão da Série A. Esse você pode falar o nome? Não tá doido, amigo, não. Nem penso. Mas da Série A agora, agora, em atividade? Gigante. Porque a gente recebeu muita coisa aqui. Demais. A gente tem isso aí. Então, pronto. Eu só posso falar... Eu só posso garantir uma coisa, tá? O que você tem aí não é em vão. Não chegou isso aí pra você em vão. Isso aí eu posso te garantir. O time do Rio é o São José de Ribeirão. Acabamos de confirmar. Não, acho que não é Ribeirão, não. Ribeirão, não tem no Rio de Janeiro. Não tem. Não, é Itaperuna. De Itaperuna. De Itaperuna. De Itaper... Pode ser. Esse mesmo. É Itaperuna. Esse mesmo. Em VAR. Isso. William, por gentileza, a palavra VAR, que às vezes eu gosto de usá-la como VAR-te-Catar. Na sua opinião, entre os árbitros do VAR, neste meio todo de tudo que a gente já viu, tem também muita sujeira? Se o árbitro com seis mil pega cinquenta, imagina o VAR ganha mil e quinhentos. William... O silêncio não comete erros. Por enquanto... Eu quero te perguntar assim. Seguinte, a minha ida aí pra te fazer essa visita não será em vão, né? Não, e outras, se for pra gente perder, tempo, Amário, com todo o respeito, não tô nem afim disso. Muito obrigado. Como te falei... Confira a tua palavra. Só tô mesmo porque eu tô indignado, eu tô segurando muito, muita gente nas minhas costas, só que é o seguinte, a gente tem que, todo dia, você sabe o que é você chegar num país diferente e achar que ninguém vai te conhecer e todo mundo fala esse cara não é aquele que manipula? Sabe a dimensão que ganhou isso aí? Que hoje, se eu não tivesse outra forma de ganhar a minha vida, eu estaria hoje totalmente na rua, como se eu fosse um... Não vou falar na rua porque eu tenho um pai e uma mãe maravilhoso que jamais me deixariam na rua, mas você sabe o que é eu ter que voltar. De tudo que eu conquistei na minha vida, eu tenho que voltar a morar com meu pai e com a minha mãe porque as pessoas, por isso que eu tô hoje falando aqui, ganhou dinheiro comigo e de repente, ah, o William passou na televisão, vamos afastar. então por isso que eu tô aqui, cara, eu tô totalmente com sentimento aqui, não queria estar aqui, não vou mentir, não queria estar aqui, eu não sou rato, cara, pra ficar entregando ninguém, mas eu farei pra pensar, conversei muito com meu advogado por todos esses dias, portanto que eu vou falar pra você, a decisão vai sempre vindo meu advogado pela capacidade e por tudo que ele fez por mim, pra mim estar aqui até hoje. E eu posso... Poisão, pode completar, pode completar. Então, assim, hoje, tudo eu trato com ele, por isso que, assim, se for pra gente marcar uma visita, pode vir, eu vou passar, eu vou mostrar o que tem que ser mostrado. Tô disposto, falei, vou entregar o meu computador aí no Brasil pra vocês, depois que vocês virem aqui, e vocês vão começar a entender que, tipo assim, desculpa mais uma vez, não vai acabar isso enquanto existe bet, tá? Não acha que o poder é maior que o sistema, isso aí é muito maior do que a gente pensa. É a mesma coisa de a gente falar, pô, como que o nosso presidente foi condenado e tá governando o Brasil, a gente é o mesmo parâmetro, cara, você não vai parar um sistema que funciona 24 horas por dia. E muito bem. Agora, tem aqueles caras que não querem entrar nisso, tem quem entra e sabe que isso aí é o mercado hoje. Eu acho que esse mercado nosso aqui, esse mercado meu, vou falar meu, tá? Pra não colocar outras pessoas. Esse mercado qual eu entrei e qual eu criei, eu acho que só perde aí pra política e tráfico de drogas em questão de valores. É uma rentabilidade muito alta, muito alta em muito pouco tempo. Então, é algo que, tipo, pra você entender a dimensão do mercado. Entende? A terceirização dos clubes, a terceirização dos clubes é uma porta aberta pra essas células? Total, total. E vou te falar, é o que eu tô te falando agora. Vamos falar de Brasília, tá? Que o fato aí tá em Brasília. Quem me colocou pra enganar a presidenta e o presidente aí do Santa Maria foi o próprio presidente da federação, cara. Ele pode ir ali, que ali é frágil. Desse jeito, a palavra deles, vai ali, não tem dinheiro, não tem nada, encosta, o marido, olha a sensibilidade do nosso presidente da federação. O marido tá, infartou não, sei lá o que ele teve, derrame, enfim. E a mulher não entende de futebol e precisa de investidor. O que que eu fiz? Como todo papel do bom moço, tudo bem, presidente, você tá bem, tá, tal. Seguinte, quero investir no seu time pra gente subir, comecei a trazer jogadores de nome, mostrando pra ela que realmente eu iria fazer um excelente campeonato e daqui a pouco eu falei que os jogadores meus de nome não tinham condições de ir, mas que a gente ia dar tudo certo. E infelizmente eu vim a rebaixar o Santa Maria. Desculpa, mais uma vez, peço perdão pras pessoas, acho que tá sendo doloroso pra essa pessoa que tá aí, mas eu tenho que falar. Então eu rebaixei um time de uma pessoa que amava o time dela, porém ela acabou sendo vulnerável a mim porque o Daniel me ajudou e porque eu fiz o meu papel. e por isso... O Daniel tinha participação no rendimento desse botim? Tinha, tinha. Eu não vou falar pra você que eu tenho comprovante aqui de dinheiro que ele pegou porque eu não passo comprovante, até porque a gente sabe como funciona, como eu te falei, Bacen, hoje a gente tem várias formas aí com todo respeito de fazer com que a gente faça o dinheiro sem ter que declarar ele, sem ter que... Então a gente tem que ser sempre um mendigo, indiferente do que a gente tem. e aí... Mas recebeu, ele recebeu o dinheiro pra mil. William, uma pergunta. Seu Cigiro... Já que você está falando da presidente Daiana Feitosa, seu Cigiro bancário consta muito transferência de valores para a senhora Daiana Feitosa, presidente de Santa Maria, totalizando quase seis mil reais. Qual a relação e o que justifica esse depósito? Os valores. Que desfile de depósito? Romário, como que eu vou enganar alguém e não vou passar o mel na boca? Não dá, né? Eu estou acabando de enganar uma pessoa. Ou eu faço algumas transferências e passo o mel na boca de alguém, alguém tem que rir pra me fazer rir. E aí, o que eu fazia? Muitas das vezes ela estava precisando de algo, né? Que o meu gestor ali, ele pagava todas as despesas. Você pode olhar aí que não tem despesa nenhuma, porque eu pago tudo em dia, porque é isso que me faz com que pegue a confiança do presidente ou do dono do time, enfim. E muitas das vezes ela precisava de alguma coisa pro clube e nada mais justo de falar, pô, eu estou aqui, fica tranquilo aqui, você não vai ter problema financeiro nenhum. Então, eu fazia essas transferências bancárias pra ela, pra passar o mel na boca dela, pra ela nunca perceber que eu iria cometer o ato de manipulação. Simples assim. Muito bem. ela inclusive está aqui e estará conosco daqui a pouco. Vocês só sabem aquilo que eu quero que vocês verem, entende? Tipo, eu tenho vários bancos, acho que vocês já viram aí, movimentações, eu nunca passei de 100 mil numa movimentação, até porque eu sei que vocês irem pegar. Isso é fato. William... Por isso, mas alguma coisa a gente faz, né? William, agora são rigorosamente 4h18 da tarde, terça-feira, 8 de outubro de 2024 e eu já pedi desculpas aos seus pais, volto a pedir, mas eu gostaria de saber, em nome de sua família, nós podemos aqui, então, já comprar as passagens para a semana que vem e você dá a sua palavra que vai nos receber aí? Ó, eu vou só falar com o meu advogado, inclusive ele está aqui na linha, ele está vendo o que eu estou falando, ele falou para mim que não houve problema nenhum e eu vou finalizar, lógico, aí, e aí eu quero entrar em contrato, seja com você, seja com o Marcelo, eu dou a minha palavra que vocês vão poder vir aqui, a gente vai falar, eu vou fazer essas, apresentar para vocês isso que está sendo falado aqui, tá? Então, eu só queria poder falar com ele que está tudo tranquilo, que até hoje tudo que aconteceu em pró foi ele que me ajudou, então, eu não posso fazer nada que ele não me autorize, mas, mediante, eu posso te dizer aqui que ele me mandou uma mensagem e falou, não, pode falar que não tem problema nenhum, até porque você não vai entregar os grandão, você vai entregar aqueles que você pode, então, pode falar para eles aí que pode ficar à disposição, então, assim, finalizando aqui, ligo para ele, vou confirmar, falei para eles que eu posso receber eles aqui e aí a gente marca e a passagem de vocês pode vir para cá, aliás, vocês não, pretendo que venha um ou outro, enfim, até aqui eu também tenho que sentir seguro, porque simplesmente você me pega aqui, não estou desacreditando, tá bom, Cajuru, Romaro, não é isso, mas vocês me pegam aqui, me põem no carro, tchau, estou no Brasil, estou preso, eu acho que eu devo ter, não sei quanto mandato eu tenho aí já, nem isso eu olho mais, não, nem pensa nisso, eu tinha os três, eu tinha os três agora, mas eu não sei se tem, agora que falando tudo isso aqui, o nosso interesse, o nosso interesse, o nosso interesse, o nosso interesse não é esse, é ter os elementos para que a gente possa correr atrás e seguir o nosso trabalho, né, de outras questões, né, nós não vamos aí como autoridades para, de forma alguma, o interesse é que a gente possa ter um encontro que seja produtivo, claro, no sentido de trazer elementos que a gente possa avançar, esse é o meu único interesse nisso, e só para concluir, Cajuru, pois não, senador Portinho, perguntas, se o jogo não fosse legalizado no Brasil, isso seria diferente, ou seria mais difícil, ou você ganharia no site chinês igual? Nossa, se fosse só chinês, estava tão bom, só o que eu aposto, só o que eu aposto, hoje eu tenho nove países diferentes em aposta, então, se fosse só a China, se fosse só a China, estava bom, mas eu gosto de pegar um pouquinho de cada uma, que aí, passa despercebido, e eu consigo fazer o valor que eu preciso, porque eu pago caro para o atleta, como eu também gosto de ganhar, mas hoje eu uso nove casas diferentes, nove casas não, nove países diferentes, de cassinos e tudo mais. mesmo você morando em Portugal, você continua ainda com, vamos chamar desse esquema de jogadores aqui no Brasil, participando? Bom, Amaro, eu tenho que ser sincero, eu estou aberto a isso, cara, eu não posso ficar escondendo, acabei de falar para você, semana retrasada, eu fiz dois jogos na Colômbia, da primeira divisão, então, assim, a gente, na verdade, infelizmente, o sistema está fazendo com que eu não pare, porque a gente tem uma vida que é, querendo ou não, a gente tem uma vida cara, a gente gosta de algumas coisas, a gente tem uma vida cara, você sabe como é viver na Europa, e aí, só as minhas, as minhas, as minhas empresas e tal, e os meus negócios, eu preciso fazer jogos, estou sendo real confesso aqui, como já te falei, e estou aqui abertamente confessando tudo, tudo que eu faço, não consigo parar, porque o sistema me dá essa brecha, vou parar numa coisa que está dando certo. Nessas confissões, nessas confissões todas, você pode nos dizer quantos milhões você já faturou? Ah, jurou, um pouquinho, um pouquinho, deve chegar um, deve chegar uns 300 milhões, mais ou menos. Isso é mega cena, que isso? De Natal. De Natal, de Natal. Então, tu pode até pagar nas suas passagens. Inclusive, 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 entrei num ramo aí, de ouro na África, eu perdi quase a metade. O bom enganador também é enganado, infelizmente. E por que que muitos dos seus depoimentos aqui, você fala em rebaixar times? Você preferia, então, entrar nas negociações para rebaixar equipes? É, jurou, o que me dá dinheiro é rebaixar time, e para mim, é como eu te falei, se você, um exemplo, o Romário é presidente do América, se o Romário não está preocupado com o time dele, eu vou estar? Não, eu simplesmente, como eu fiz, como eu vou te falar agora, vamos voltar então para o cenário que a gente está, eu peguei essa moça que, obviamente, estava totalmente em defesa, ok, eu prometi para ela que ia subir o clube dela e automaticamente você viu qual foi o resultado, eu não ganho dinheiro ganhando o jogo, eu ganho dinheiro perdendo o jogo, entregando o jogo, é lógico isso, por isso que eles me chamam do rebaixamento, que eu tenho 42 clubes que eu rebaixei durante essa minha trajetória. Desde 2009 isso no caso? Desde 2009, sempre rebaixei clube, e clube grande, viu? De primeira vez é estadual. Pode dizer um, por exemplo? Diga um, pelo amor de Deus. Ó, cara, será que eu posso falar isso? Pode, pode. Umzinho dói não. Tá bom, eu vou falar do estadual, eu vou falar do brasileiro, porque é brasileiro aí. Tá bom. Ah, cururipe de Alagoas, eu rebaixei. Um time muito forte do Maranhão, eu rebaixei. Rebaixei. E do Rio? Do Rio? Não, meus alvos sempre foi no Rio, porque o Rio de Janeiro, como você sabe, e eu não vou nem falar do Rio, porque eu sou paulista, e o Rio a gente não dá muito certo. Mas, no Rio de Janeiro é terrível isso aí. Então, tipo, eu não vou nem entrar nesse mérito com o Rio, não. O Rio foi uma farra, então? No Rio foi uma farra, então? No Rio foi uma farra de rebaixamento? É? Nossa, Deus, o melhor campeonato da minha vida é o Carioca. São Paulo? Rebaixei alguns. Meu estado de Goiás? Também. Também. Pelo amor de Deus, diga quem? Ah, tem... Ah, não, ó, tem... Cara, aqui é complicado a gente falar, porque a gente está expondo clubes, né, cara? Mas, William, guarda esses nomes aí para você falar, no mínimo... Pelo menos, fala lá para nós aí. Aí, pessoalmente, eu falo... Pessoalmente, eu passo uma listinha aí. Pelo menos, dos 42 que eu tenho aqui, você vai saber. Ah, os 30 está bom. 42. Pronto. Ai, ai, ai. Bem. E assim, isso aí é atacado mais, tá, Romário? Sendo bem sincero, é... Os jogos maiores, irmão, é para a gente ganhar mais dinheiro, porque essa casa não limita grandes jogos, só que os alvos sempre foi time pequeno, tá? Primeira de estadual, série D, série C, série B do brasileiro, porque série A é bem limitado. Série A a gente trabalha com atleta e árbitros. Agora, série mais baixa, a gente trabalha com gestão. A gente pega o clube, o clube está sem dinheiro, a gente banca o clube, paga o que tem que pagar e coloca os nossos atletas. Eu coloco os meus atletas, automaticamente, eu faço acontecer. Então, o maior alvo hoje são exatamente os clubes pequenos. tipo isso. Eu, particularmente, estou bastante satisfeito já. Eu também, redator, mas como jornalista, até porque você já declarou para o Brasil inteiro que a maior entrevista da sua vida foi a mim, que foi um troféu que você me deu. Então, com 50 anos de jornalismo, eu faço uma pergunta obrigatória que eu aprendi. William, qual foi a pergunta que a gente não fez a você aqui e que deveria ser feita e que você gostaria de responder? Cara, eu gostaria que vocês pegassem mais em cima de como resolver o problema, a solução do problema. Por quê? Porque falar o que eu faço e os erros que eu cometi, isso é muito tranquilo, até porque eu acho que todo ser humano merece uma segunda chance, como o nosso geral falou. E, agora, eu não ouvi até hoje como que a gente soluciona um problema desse. Como que a gente vai fazer para que isso seja diferente. Porque eu acho que isso aí não é só no futebol, acho que é todo um composto aí no Brasil. Então, Cajuru, eu acho que tinha que se apegar mais na solução dos problemas e não sempre incriminar, porque o jornalista, hoje, um bom jornalista sabe fazer suas perguntas, mas o mau jornalista, hoje, ele é acusador, ele não quer saber o que aconteceu, ele vai acusar, ele vai colocar você como se você fosse um bandido e vai colocar você para estourar na mídia, como aconteceu, entende? E, poxa, tem gente cometendo crimes piores aí, Cajuru, que é matar, estupar, drogas, enfim, que a gente, que é uma batalha diariamente, que tem que se resolver e não se resolve. Eu sou sistema, eu sou máquina, simplesmente, a casa de aposta toma e acaba com muita vida aí de pessoas que não têm sabedoria para lidar com a situação e eu tiro da casa, é uma troca, a casa tira de alguém e eu tiro dela, portanto, que eu te garanto que, meu, é um ciclo vicioso, entende? Aí a gente está fazendo mal para quem? Pelo contrário, eu estou dando uma dignidade para os atletas que estão ganhando um dinheiro porque ele não tem condições de ter um salário hoje no clube pequeno, pode ser que seja errado? É, para a nação esportiva é errado, para os torcedores é errado, mas e aí, até onde? As federações estão pegando dinheiro de todo mundo e não dá nada, a CBF, você sabe dos escândalos da CBF e não dá nada, poxa, e eu, não colocar como se eu fosse o responsável, não, eu sou apenas um, como você diz, um lambari no meio do sistema. Um lambari de 300 milhões. Alguma outra atividade esportiva no país, além do futebol, você teve oportunidade de, ou conhece alguém que o faça? Vôlei, basquete? Já fiz, já fiz FIFA, que é aquele videogamezinho, aí tem nas casas de aposta FIFA, vôlei de praia, futsal. Os outros esportes também. O William, não há nenhuma dúvida que você vai ser a nossa maior fonte, você vai nos oferecer dezenas de sugestões para que essa CPI termine de forma consagrada, diferente da que foi na Câmara dos Deputados Federais, mas você tem alguma ou algumas sugestões, além daquelas que você vai nos apresentar aí pessoalmente, a partir da próxima segunda-feira, sugestões para que a gente entre naquilo que você não tem condições de entrar e que nós aqui não temos medo de entrar, você não conhece a minha vida, eu tenho 183 processos, William, eu já bati em todo mundo, de presidente da República, menos Papa, o resto, todo mundo que você imaginar, eu já chamei de ladrão, perfeito? Então, tudo que você imaginar, só de advogado, eu gastei mais de 2 milhões de reais na minha vida. Então, medo a gente não tem, nem eu, nem Romário, nem Portinho, nem Girão, pode ter certeza. Agora, nos ofereça sugestões para que a gente tenha essa coragem que você não pode ter para entrarmos diretamente nos tubarões desse maior escândalo da história do futebol brasileiro. Primeira sugestão que eu vou te dar, Cajuru, que todos os clubes hoje se virem a safra. Por quê? Para ter um responsável que possa pagar pelos erros. Como eu falo para você, um exemplo. se o clube é uma safra, você pode responsabilizar aquele presidente ou aquele clube. Quando não tem, daqui 3 anos, 4 anos, depende da eleição, não sei como está, que vai ter um tempo que eu não estou aí, vai trocar a presidência. Trocou a presidência, você nunca vai saber quem que é o que está armando os esquemas e quem não está. Toma a sugestão primeiro. Isso vai ser, você sabe que isso aí não vai acontecer, mas era uma forma de acabar. Todos os clubes se tornam safra. Por quê? Quando você se torna dono, você é responsável por aquilo. Pronto. Quando você se torna dono, você tem controle bancário do que está entrando e saindo, por mais que tenha várias formas hoje de burlar, mas nenhum crime é perfeito, você sabe disso. Todos têm uma rebarba, nem que seja pequena, e essa rebarbinha faz com que apareça tudo. Então, seria um bom começo. Outra, contratar realmente, televisionar todos os jogos. Por quê? Porque dinheiro para isso a federação tem, mas ela prefere passar despercebido. Começa a monitorar e coloca uma equipe de mais qualidade, porque ela dá esporte, desculpa, balela, coloca uma equipe de scout mais qualificada, para quê? Hoje as casas são legalizadas. Tem que ter uma parceria com as casas. Se entrar mais de 100 mil nesse jogo aqui, já passa para nós. Se entrar mais de 100 mil no jogo, Romário, você acha que alguém vai colocar 100 mil à toa? Não vai, entende? Você não perde 100 mil num jogo. Entendo? Estou te dando um exemplo. Então, você vai ver números muito osorbitantes que isso. Portanto, você viu o Paquetá e quanto dinheiro foi. Então, por isso que ele, infelizmente, acabou tendo essa queda dele aí. Não estou falando que ele é culpado ou não, não é de mim isso. Mas, ele caiu, por quê? Pelo excesso de aposta. Se tem um excesso de aposta, alguma coisa está estranha. Quando começa a estranhar, alguém tem que ser responsável por isso. Quando existe uma pessoa responsável por isso, vocês vão minar mais os esquemas. Aí, só vai fazer quem realmente, cara, é o boing dos boing. Porque aí, como diz, quem tem, tem medo. Aí, vai falar, pô, eu não posso errar aqui, senão eles vão me pegar e vai dar ruim para mim. Aí, as pessoas vão começar a ver o futebol de novo como ele é. E parar, lógico, os cartoleiros, né? Poxa, os empresários hoje dominam as contratações de atletas, cara. favela está cheio de jogadores aí, sonhador que está querendo ser jogador de verdade. Jogador de empresário está acostumado a ganhar dinheiro. Por isso que ele entra em todos os esquemas. Acho que o Romário sabe disso. E todo mundo do futebol que realmente já teve ali, os cartoleiros sabem como funciona. Meu filho, eu contrato você, seu salário é um milhão, setecentos é para cá, trezentos é para você e está ótimo. Pronto, fechou. aí nós fiquem com essa seleção que a gente tem hoje aí. Diria que não... Deus me livre. Quinta colocada, né? William, duas últimas perguntas. Para que ninguém me chame de injusto, eu lhe perguntei se você põe a mão no fogo em função das declarações que você fez aqui aos presidentes do Palmeiras e do Botafogo. Então, eu pergunto a você, você põe a mão no fogo ao CEO do Botafogo, Joe Testor? No erro ou no acerto? Nos dois. Começamos por erros. Nos erros, eu acredito, eu coloco. Coloca a mão no fogo por erros. E nos acertos? Coloco. Não. Tá. E a última pergunta. Eu fiquei impressionado e o Portinho também quando você falou sobre o time da Patrocinense. Por quê? porque de vários depoimentos que eu assisti aqui, só concluindo, eu estava aqui do lado dele, né? Lado a lado eu não enxergo. Você, por exemplo, eu não enxergo. Eu só sei que você é gordo, como eu já fui. Gordinho. Mas aqui ele estava lado a lado comigo. E eu não conseguia confiar nele. Fale mais pra gente sobre o caso Patrocinense e o senhor presidente pra encerrar. cara, quem tem boca fala o que quer. Esse Anderson Embraim aí foi funcionário meu, cara. Quem colocou ele, vou ter que te falar, quem colocou ele num jogo do Batatais, eu convoquei ele, foi quando eu ensinei ele o que que era. Falei, ó, agora vamos seguir e tal. E aí, como todo filho rebelde, creio eu, foi viver a vida dele. E, poxa, eu te mostro também, tenho aqui, ó, os jogos do Patrocinense chegou pra mim, eu fiz os jogos, inclusive quem me passou os jogos do Patrocinense era um dos caras que tava cuidando dos atletas pra mim. Então, tipo, pô, ele foi totalmente escancarado na mentira e, ah, eu não tenho participação do quê, cara? Ele fazia a mesma função que a minha, que é o quê? Eu ensinei o cara a fazer, pegar clube, gestão e fazer com que acontecesse o presidente, com todo respeito, não quero nem me dirigir a palavra a um presidente desse aí que meteu dinheiro na cueca e vai falar pra mim que não sabia de nada. Você tá essa, ô, presidente, ô, presidente do Patrocinense, tá só brincar com a gente, né? Só pode. William, bom, não há nenhuma dúvida do nosso agradecimento à presença sua inicialmente e eu, francamente, não esperava que você fosse falar tudo o que falou e agora só nos resta esperar mais o que vamos ouvir de você aí, pessoalmente, a partir da semana que vem. Tanto eu, como o Marcelo, como o Romário, como o Portinho, estamos à disposição para daqui a pouco você nos dar um telefonema sobre a posição final que nós temos que respeitar do seu advogado. Muitíssimo obrigado a você e fique à vontade para fazer a sua consideração final. Eu queria também aproveitar para agradecer e dizer que você faz um, hoje presta aqui na CPI um serviço ao nosso país. Que pode ficar na história do futebol, né? Na história do futebol brasileiro. Às vezes a gente erra, mas é o que você disse. Há sempre uma segunda chance. Eu, sinceramente, para o bem do futebol, espero que você aproveite ela. Cara, a única coisa que eu quero, foi o Girão que falou? Não, o Portinho. Portinho, a única coisa que eu quero, cara, de verdade, acho que vocês têm filho, é poder criar de forma diferente, entende? Eu não quero que o meu filho me olhe como um cara que errou. Quero que o meu filho me olhe como um cara que se arrependeu e vai viver de uma forma mais justa, entende? Então, por isso que hoje eu entrei aqui, exatamente para mim, se acontecer qualquer coisa comigo, mas pelo menos eu vou sair como um herói, entende? As pessoas vão entender, acredita quem quiser, mas vai falar, poxa, teve um cara que foi o homem de realmente ser um real confesso, porque eu duvido alguém fazer isso, portanto, que sentaram do seu lado aí arbitragens mentirosas e presidente e gestores de clube e inventaram mil desculpas a vocês aí com, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, poxa, para, os fatos, os fatos estão nas casas de apostas, não está num contrato que deu certo ou não deu, eu tive o desprazer de ver essa entrevista, ah, é que eu não era responsável, não, não, teve três responsáveis nesse patrocinense e os três, para você ter noção, três gestores diferentes, meu presidente tinha ciência dos três e os três eram pessoas que já trabalharam comigo, entende, durante uma trajetória aí já foram, já fizeram esquema para mim e depois criaram asa que eu acho que é assim que a gente tem que ser, aprende, cria asa e voa, não tem problema, eu não estou aqui para segurar ninguém, então, é isso, cara, não tem muito o que falar mais, né,